Fala galerinha, beleza? Voltando aí pro vídeo de novo, explicando que vou colocar na tela aí os vídeos dos outros, os outros que estão no meu canal aí, e vai aparecer na tela aí quais são os outros que estão no canal 1, 2 e 3, tá? Pra gente tá, pra quem tá chegando no canal agora tá sabendo qual os outros que é. Porque muitas vezes a pessoa pergunta, ah, quem outro que vai ser, quem outro que vai repostar? Então os que já estão aí, já foi postado, e vamos ver o que tá faltando, se tiver alguma coisa na web aí pra procurar e colocar nos canais aí, vamos tá, vamos tá postando aí, e dando essa sequência aí no canal, beleza? Um abraço a todos aí, de novo, mais uma vez, obrigado mesmo, dá aquela forcinha lá, aquele desobedeu lá no canal muito bom, hein? Dead show, o canal do cara é muito bom. Dá lá aquele like, aquele pão de queijo lá, um like lá que ajuda muito o canal. Valeu mesmo, galera, um abração, sucesso a todos aí, um abraço mesmo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.